mais alguns segundos atenção partida para o sexto para o Quilange ficou para a última amada amigão e secreto de dono os dois primeiros colocados Abelhudo e Hotel Bibles vão brigando pelo terceiro brigam pelo segundo lugar depois jeito bom a seguir o ótimo corredor último mais aberto o Quilange final da reta desce na grande curva amada amigão é o ponteiro Hotel Bibles tomou o segundo lugar Abelhudo busca o terceiro com o secreto de dona jeito bom corre em quinto depois o ótimo corredor assediado pelo Quilange segunda parte da curva 650 finais a ponta é de amada amigão secreto de dona por dentro tomou o segundo Hotel Bibles terceiro os três primeiros colocados jeito bom busca o quarto contornam a última corredor e entram pela queda final amado amigão é o ponteiro Hotel Bibles volta a brigar com o secreto de dona pelo segundo lugar este tentando se desvencilhar para atacar o ponteiro cruzar os duzentos amado amigão e secreto de dona amado amigão é o ponteiro o corpo inteiro secreto de dona vai em segundo Hotel Bibles reage por fora volta a brigar pelo segundo lugar amado amigão na ponta Hotel Bibles retomou o segundo lugar vamos pro 50 amado amigão cruzando a faixa afinar muito bem vitória de amado amigão